Gente, olha que golaço do vovô, desfausa aí vovô, desfausa aí, olha que golaço, só passar a torcida, ó, eu peguei a bola, cruzei, vovô foi lá e tal, vocês viram? ó ó lá, vem direto, ó mano, ó mano, cuidado com a bola, caramba, a bola caiu aqui na sala, caramba, merda bicho, também não vou devolver a bola mais, muito real isso, vocês não acham?